Salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Primeira vez que eu estarei jogando um HVH, que pra quem não sabe é um hacker vs hacker. Entrei num servidor privado com o Rafão, o Felipeira e o Polex do meu time. Todos nós utilizamos o AllHack, Imbot, Terceira Pessoa e Bunny Hope. E vendo que todos esses hacks são feitos por comandos em um servidor privado. Logo, ninguém tem chance de tomar VAC e já que foi uma brincadeira entre amigos, ninguém saiu prejudicado também. A ideia desse vídeo não é motivar ninguém a usar hack no CSGO, pelo contrário. É pra mostrar o quão ridículo isso é. E também eu quero mostrar a minha primeira experiência jogando aí um hacker vs hacker. CSGO.net, utilize o cupom DOG para ganhar 35% de bônus. CSGO.net, drones, eочки de baixo. T 704.net, solder nehmen. Samson, Russi.net, Koll custom, Boa, 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 boa. Nossa, mano. Bangzinha safada, tá ligado? Bang é um esquema em polex. Eu não tenho experiência nenhuma, né? Nunca usei isso aqui, por isso que eu não tô preparado, digamos. Mas eu não conheci, tá ligado? Nossa, olha ali, ó. Olha a velocidade do banho. Que hack é esse? Banguei a meio. Nossa, o Felipinho destruiu. Tomou a gaécha. Tem L. Vai ter L, Felipinho. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil, papai. Pode L no banho maluco e eu resolvo A, confia? Tá, beleza, beleza, beleza. Bora. Mano, existe hack de fly? De voar, assim? Mano, eu acho que não, porque seria instaban, tá ligado? Que nem no servidor de Minecraft. Era o único hack. Ih, já tomou, já. Banguei daquele tipo. Ai, tinha que ser esperado. Era o único hack aqui, mano. Ixi, aqui vara. Esqueci. Tô tendo que abrir, mano. Ó, 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 ó. Pegue ele, pegue ele, pegue ele, pegue ele, pegue ele. É isso, amor. Ficou encruzilhado. Já era, papai. Ô, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu acho que eles não estão sabendo jogar com o aimbot. Porque o aimbot é que é o seguinte, você não pode tentar levar a mira até a cabeça do cara, porque aí você meio que vai contra o aimbot, entendeu? Sim. É, tipo, mano, você tem que só atirar e deixar que o hack trabalha, tá ligado? Vou pagar uma meio, vou pagar uma meio de ponto. Banguei. Ó, tá o outro aquele, o outro aquele. Mano, eu vou fazer um... Uça! Smoke, cuidado com o smoke, tá? Smoke engana, papai. Smoke engana, papai. Smoke engana. Cuidado com o smoke engana, mano. Série Percas é um hack, mano, que eu utilizaria se não desse vantagem, porque ele dá, vamos supor, aqui eu conseguiria ver os caras passando sem estar dando a cara, entendeu? Por isso que eu não sei. Ria, tomou. Tá morto? Banguei Tetris. Caiu pra lá, caiu pra lá, tá, Nilba. Ai, morri. Tomei. Tomei do Rafão. Boa. Você sabe onde tá o humano. Você sabe onde tá o... Aí, vara, papai. Ai. Nice. Ó lá, ó lá, eles não viram. Rafaão, vai, L. Mano, onde o cara... Ele vai plantar. Tá com a bomba na mão, deu pra ver. Foi com a bomba na mão. O Rafão tá lá. Uma essência de velocidade incrível que chegou a um impacto profundo. Meio, meio, meio. Vai, 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 que eu vou bugar. Cego, tá cego. Ai, passou. Nossa, eu acho que tava cego mesmo, só que ele foi bunando maluco, velho. Que isso? Caralho, tá meio na cara. Olha, que fogato. Vou vou pro outro lugar. Ah, tomei, velho. Eu esqueço que os caras tão cheatado, mano. É difícil. Vai pra cima. Meu pai, amado. O cara tá achando que o Smoke... Ai. Meu pai, amado. Que medo, velho. Nossa. Nossa, que mentira. Ah, mano. Tipo assim, eu tava na sua tela, só que o UAU não tava aparecendo pra mim, tá ligado? Você tá ligado, né, Poletis? Que os caras, mano, eles reúnem 10, tá ligado? 10 hackers pra jogar sério um hacker versus hacker, tá ligado? Eu, eu. Acho que é pra testar quem tem a melhor hack. Acho que é pra testar quem tem a melhor config. Agora eu me ferrei, mano. Cuidado, irmão. Tô com 7 de vida agora. Nossa. Vai me fechar, bebê. Nossa, toma. Tem como você bunar e defusar, hein? Dica. Aqui, ó. Ah, não. Filha da mãe, mano. O Smoke Blanc é bom demais, mano. A vontade de se plantar a bomba é isso. Mano, não existe fake, tá ligado? O esquema é esse. Os caras, mano, plantar a bomba, velho. Pesse. Nossa, ele ia dar a copa. Olha como eu chego. Tá miado, tá miado, tá miadão. Você também tá. Morreu de quente, morreu de quente. Olha o doelho. O Rafa... O Rafa não tá... O Rafa não é experiente, mano. Ele já usou o original. Ele tá agitado, papai. Caberna, caberna é treino. Ah, o cara tá banhando louco, Ria. Nossa, você se ferrou muito, velho. Ele tá voando, ele tá voando. Olha, olha, ele não vai dar cara até o time dele chegar, velho. Ele não precisa, não. Será que é... Esse é o meta, pai? Será? Nossa, olha o povo do Felipe, mano. Nossa. Ah, tá. Nossa. 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 Que isso? Olha a bala que o Felipe me deu, irmão. Você não tem ideia da bala que o Felipe me deu. Tá, essa foi bem bonita também. Achei bonito, viu? Agora, Felipe. Calma, eu preciso vir daqui de trás, não. O cara tá atacando tudo, velho. Não, mas isso é LG. Joga muito, popô. Calma, calma, dica. Come ele, mano, louco. Vou acessar o B-Hope, papai. Beleza. O Rafão tá igual um disco voador, mano. Tô falando sério, pelo mapa aí. O cara só tava com o mapa. Easy, bebê. Vai na mira não, doente. Os caras tão no meta, mano. Os caras tão no meta, velho. Na moral mesmo. Olha, olha, olha o Rafão. Olha o Rafão. Ele bonando, bora os dois? Bora. E eu vou adquirir ele, tá? Calma aí, tu deixa eu chegar até aí, rapidão. Ai, deu a cara, hein. Morri. Nossa, mano. Isso foi humilhante na tela dele. Meu pai. Oh, queria muito... Ah, eu tô sem kit. Calma aí. Queria muito ver isso na tela dele, velho. Beleza. Ó, tá aí também. Ai. Vamos lá, polex. Posso passar a K.U.? Mano, manda. Manda perfeitinho. Embala o B-Hope LB, mano. LB? É, isso. É mais rápido a gente chegar pelo L do que eles pelo mercado. Mandou muito na call. Relaxa, vambora. Então, a letra é tudo. Exato. Vamos lá, para o B-Hope LB. Posso desviar as duas janelas? Não, não. Faça a regrinção. Aí, ó. Não tem P.U.L. Tomei. Eles não conseguem acertar com a gente passando L, mano. Confia. O que? Não acerta, não acerta, não acerta. Vamos lá, calça, calça. Vamos comer o mercado? Vamos comer o mercado? Vamos, vamos, vamos. Ele chegou. Ele chegou. Ai, que isso, mano? P.U.L. Não, o Gabo, que isso? Mano, você não tem ideia. Eu tomei um susto do caramba com o Raphon. Ó, puxou aqui. Ó, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Fui esmaguei, pux esmaguei. Peguei, peguei. Ele foi fazer granada, mano. Bunguei. Raphon, hein? Raphon tá no perigo aí, velho. É o Felipe, na real. Nice, nice. Nice, papai. P.U.L.E.C.A. Nós não perde. Prepare, hein, Ryan. P.U.L.E.C.A. Opa, puxou aqui. Mano, do céu, velho. P.U.L.E.C.A. P.U.L.E.C.A. Mano, eu acho que a arma original dos hackers é scout. Será? Cê acha? Muito mais. Eita, ó. Vai ter que passar na... Ligeridade aqui, velho. Não adianta smocar não, papai. Esquece. Mas o Felipe, uma vez, se enganou, tá? É, sim, sim. Não tá acostumado, né, mano? Nossa senhora. Aí, ó. O Felipe se confundiu de novo, porque ele abriu o seco na smoke, tá? Ai, que burro. Tá cego? Tá cego? Mostrou no alvo. Ai. Onde você tá, Ryan? Mano, eu fiz uma loucura que você nem imagina, velho. Ryan. Ai, tô cego. Que que é isso, cara? Mano, que bang é essa? Tá cego, papai? Come, come, liga. Come, liga. Bruno é do louco. Agora eu tô com uma secreta da... Das novas aqui, pra humilhar mesmo. Nossa, então morremos. Aí o Felipe tomou, mano. Velocidade da peste, tá? Nossa senhora do céu. Mano, faz isso. É bem satisfatório. Pode fazer isso, mano. Eu vou encantar. Tô a dizer, o Jean. Eu vou tentar te imitar isso. Opa. Ó, ó, ó. Ó. Ai, errei. Errei. Ele não pegou a alta. Ele não pegou a alta. Ele não tem coragem. Que isso? Pegou agora. Agora ele pegou. Tá cravado. Vamos entrar no Discord. Tá em choque, Felipe? E aí? Tá em choque, papai? Nossa, velho. Me utilizou. Mano, é uma merda, sério. O que você achou disso daí? Uma merda. Uma merda. Tipo assim, tenho certeza absoluta que alguém vai comentar nesse vídeo. Ah, cachorro, não posta esse tipo de vídeo. Porque ele vai motivar alguns a usarem. Eu penso assim. Se alguém se motiva a vender esse vídeo merda, poderia matar na pessoa e não em mim. Porque a minha vontade agora é pegar um comp. Tá ligado? Levitão. Logo em top, inclusive? Ah, agora. Agora. Sai, foda. É isso aí, rapaziada. Só lembrando que aqui no canal do Cachorro 337, todos os dias tem vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Cachorro 337. Fá. Tchau. 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 Tchau.